O médico lhe pediu um exame. Nessa hora todo mundo sabe, um bom e rápido atendimento é indispensável. Laboratório CRB lhe garante tudo isso e o que é melhor, utilizando a mais moderna tecnologia do mercado. Laboratório CRB, cuidar da sua saúde é fazer parte da sua família. O final de semana em Tapes foi marcado pela Oktoberfest. A festa tradicional de outubro veio agitar a noite de sábado dos tapenses, com clima alemã, samba e chopp gelado. A música ficou por conta de Ginter Vieira e banda, uma mistura de Brasil e Alemanha que alegrou a noite. É o segundo ano consecutivo que a festa ocorre em Tapes. A mesma está se tornando fixa no calendário do Parador Pub. E para quem já está com saudades da Oktoberfest Tapense, aguarde, porque 2018 tem mais. A música ficou por conta de Ginter Vieira e Magalhães, com clima alemã. A música ficou por conta de Ginter Vieira e Magalhães, com clima alemã.